Forró Balança 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 E vem o dedo, o saponeiro não se amole Fazendo vale e vale, a galera vem dançar E mete o dedo, mete o dedo Parece que tá com Deus, mas é só que beijar E mete o dedo, o saponeiro não se amole Fazendo vale e vale, a galera vem dançar Mexe pra lá, mexe pra cá Balançou, vai tocar, mexe pra lá, mexe pra cá Mexe pra lá, mexe pra cá Balançou, vai tocar, mexe pra lá, mexe pra cá Quero ver tu balançar E mete o dedo, o saponeiro mete o dedo Parece que tá com Deus, mas é só que beijar E vem o dedo, o saponeiro não se amole Fazendo vale e vale, a galera vem dançar E mete o dedo, o saponeiro não se amole Fazendo vale e vale, a galera vem dançar E mete o dedo, o saponeiro não se amole Fazendo vale e vale, a galera vem dançar E mete o dedo, o saponeiro não se amole Fazendo vale e vale, a galera vem dançar E mete o dedo, o saponeiro não se amole Fazendo vale e vale, a galera vem dançar E mete o dedo, o saponeiro não se amole Fazendo vale e vale, a galera vem dançar E mete o dedo, o saponeiro não se amole Fazendo vale e vale, a galera vem dançar E mete o dedo, o saponeiro não se amole O balanço vai tocar 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 Nessa menina encaixar, encaixar 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 Cachorro, rocha menina Forró balançou a pegada de frente ao vivo Bora, Zezinho Vai, quebra, quebra, quebra Mas eu vou lançar isso aqui A mulher que me dá respeito, Zezinho É só Eu desliguei meu celular Eu vou pra vacilada Eu ia barra, é de pereciada Eu tô com meu cavalinho Eu não vi, eu tô de pico Eu escutei, eu grito na cheira Eu desliguei meu celular Eu vou pra vacilada Eu ia barra, é de pereciada Eu tô com meu cavalinho Eu não vi, eu tô de pico Eu escutei, eu grito na cheira Cachorro, cachorro Vim a mulher fazendo a cor de amor Cachorro Era a mulher pra todo lado Eu tô com meu cavalinho Cachorro, cachorro Vim a mulher fazendo a cor de amor Cachorro, cachorro Era a mulher pra todo lado Eu tô com meu cavalinho Eu tô com meu cavalinho Perecem lá no bar Vim começar o barulho Animação, canta, chapéu e couro Realização, arroz e família Valeu! Valeu, menino! Que é sé? Primeiro que eu vi, eu saio lá Eu vim pra vacilada Eu ia barra, é de pereciada Eu tô com meu cavalinho Eu não vi, eu tô aqui Eu não vi, eu tô com meu cavalinho O pico, eu desliguei meu celular Eu vim pra vacilada Eu ia barra, é de pereciada Eu troco bem cavalinha, novinha, no peito Eu não mudei, o rito da choriga e cachorro E a onda é passando aquele amoroso cachorro Era a onda é prendendo o ladinho, correndo o rito do cachorro E a onda é passando aquele amoroso cachorro Era a onda é prendendo o ladinho, correndo o rito do cachorro Não confunda, não dizia que é porra, maluco, hein E o nome do Leibani, tudo separa o zinho, vamos lá na guitarra Fala assim Vai, vai, cachorro Cachorro, cachorro E a onda é passando aquele amoroso cachorro Era a onda é prendendo o ladinho, correndo o rito do cachorro Cachorro Vá, Monster, cachorro Cachorro Para a onda é prendendo o ladinho, correndo o rito do cachorro A onda é prendendo o labinho, correndo o rito do cachorro E a onda é prendendo o rito do cachorro E o ouvir Forró Balanço, a pegada de frente, ao vivo É assim galera, vai, vai, vai Desde semana, eu tô na sua mulher Comerei a galera pra fazer a bagaceira Pela rica, pela cozinha, eu tô na vontade de comer o bagalhão É de semana, eu tô na sua mulher Comerei a galera pra fazer a bagaceira Pela rica, pela cozinha, eu tô na vontade de comer o bagalhão Pra matar, que venha mais os galhias Eu penso que os cabas pagando atrás Vem a passar, que venha mais os galhias Não foi só que os cabas pagaram Pega galhia, pega galhia A gente vai estar lá em casa, eu vou comer o bagalhão Pega galhia, pega galhia A gente vai estar lá em casa, é assim ó Vai, 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 vai Eita, com a razão E a bagaceira começou Vai, 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 vai Eita, com a razão Vem semana, eu tô na sua mulher Comerei a galera pra fazer a bagaceira Pela rica, pela cozinha Eu tô na vontade de comer o bagalhão Pega galhia, pê, 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 pê Eita, com a razão Eita, com a razão Comerei a galera pra fazer a bagaceira Por favor, eu tô na vontade de comer o bagalhão Pra armar passar Quem pega mais a velha Essa aí, tem galhia Quem pega mais o galhia Eu tô na sua mulher Pega galhia Pega galhia Pega galhia É só Música Forró Balanço, a pegada de frente, ao vivo Ela diz que gosta desse meu sotaque do interior Somos tão diferentes, faz dizer que eu só posso se arragar Ela é tão delicada e eu sou uma remo demais Diz que ama meu jeito bargueiro E não tá nem aí pra mim, pode ser social E nem pras besteiras que eu faço A gente descomenda, mas comida é quase pronto A mocinha e o grupo, parece um absurdo A gente descomenda, mas comida é quase pronto E não é que deu certo A mocinha e o grupo A mocinha e o grupo Chora, semana Diz que ama meu jeito bargueiro Diz que ama meu jeito bargueiro E não tá nem aí pra mim, pode ser social E nem pras besteiras no braço 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 E não é que deu certo E não é que deu certo A mocinha e o grupo E não é que descer A mocinha e o bruto Deixa agora essa bola Vai Não me entende Oi, canta roça Você ir embora Mas comem a vaca do seu escoço Agora o seu namorado Você tem ouro Fala sincero, Sousa Forró A pegada de frente Pode me dizer aí Vai dançar Até porque a gente tá ficando E o coitado não Bora com as maristais Assim como você Não é qualquer o que merece Quando a gente tá na cama Ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E na hora que você dava a chupadinha Uma chupadinha e você arrepiou Vem No seu escoço É que você varia na hora Que marca a presença, hein Eu vou deixar você ir embora Mas comem a vaca do seu escoço E agora o seu namorado Vai saber que você tem ouro Vai, menino Até porque a gente tá ficando E o coitado não percebe E uma mulher assim como você Não é qualquer o que merece E quando a gente tem ouro A mulher se tem ouro A mulher se tem ouro A mulher se tem ouro E na hora que você faz o alí E que você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas comem a marca do seu escoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem ouro Eu vou deixar você ir embora Mas comem a marca do seu escoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem ouro Eu vou deixar você ir embora Mas comem a marca do seu escoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem ouro É, menino É, menino Isso aqui é a moda que você respeita Menino porra, babas Vai, menino Vai, menino Vai, menino Do repertório do bem Forro ao balanço A pegada diferente Ao vivo Alô, Marcos Supone de uma represença Aí, ó Resolvi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sós Às vezes na volta do meu celular Não tem esquecido e me diz como é que pode Se ele tirou do coração E eu não te tiro da mente O óculos não apaga A saudade da gente, amor Amor Já que me ensinou a beber E me ensinou a sofrer Como é que faz pra te esquecer E aí Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer E me ensinou a sofrer Como é que faz pra te esquecer Amor E o nome dele é Ivan E o nome dele é Ivan E o nome dele é Ivan E o nome do do doceclados Bora balançar, meu irmão Cê balança Um abraço e segurança Aí, hein Abração, galera Abração, abençoa Olha só O setor E os homens não fazem pra coragem Mas hoje não é meu dia de sós Às vezes na volta do meu celular Obrigado, querida A gente não tem esquecido e me diz como é que pode E você me tirou do coração E eu não te tiro da mente O óculos não apaga A saudade da gente, amor E amor Já que me ensino a beber Já que me ensino a sofrer E aí? E aí, mãe? Já que me ensino a beber E me ensino a sofrer E me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Vai, vai! Já que me ensino a beber E me ensino a sofrer E me ensina, por favor Como é que faz pra te esquecer Balança! Bora, Muri! Sapo, balança! Uma sucessão aí! Galera, aqui sem variedade Marca a presença, hein? Formou balança! Amém! Tente ao vento! Saí da cidade, vou morar no mar Toca FV variedade, hein? Toca! E vou botar a venda Meu escritório agora Fazendo a fazenda Coisa, chapéu, botina, peneira e jibau Roca o meu viado Com o violão Desaparro, colado Bebendo... Alô, Paulo! Atenção, Paulo! Cadê você? Massa! Eu tô comprando gado Vou virar parceiro Zé lá, ô, meu cavalo Vem lá, na vida de baqueiro Essa é a minha vida agora E eu não abro mão Apenas a organização Traz uma água pra mim, favor Vem lá, comprando gado Vou virar parceiro Zé lá, ô, meu cavalo Vem lá, na vida de baqueiro Essa é a minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaquejada Eu vou botar e boi no chão Vai, meu irmão! Isso aqui é porra Balança a bunda Que você respeita, menina! Vou sair da cidade Eu vou morar no mato Toca o tchú, o tchú O pé do cheiro do gado Minha casa na praia Eu vou botar a renda Respeitória agora Mas se na fazenda Onde é chapéu, o tchú Da pederigilão Roga, ô, meu viado Tô, o violão Na safó, rocolado Bebendo, cajessa A cor do aré, arrado Com a vaqueira massa Vem! Tô comprando gado Vou virar parceiro Roga, ô, meu cavalo Vai, vai, vai Vai mexer, vai mexer Eu tô comprando gado Vou virar parceiro Sei lá, ô, meu cavalo Entra na vida de roqueira Essa minha vida mora E eu não mando o nome Eu vou pra vaquejada Disputar com o sapato Para, moço Vou tocar um repertório legal pra galera Puxa, menino, vai Forró Balanço A pegada de frente Alô, Roberto Carlos Eu só quero é dançar Dançar, só tocaria Ô mina, deixa eu tocar minha mão Na sua Ai, ai Ô mina, eu chamo pra dançar Aqui ou na rua Quer saber minha intenção Antes de me beijar Só te falo, cola em mim Que você vai brilhar E aí Eu só quero é transar Transar Transação bancária Alô, Júnior Você transforma Bora, Marina Bora, Marina E no meu aviso E você por baixo ou por cima Ai, ai, ai Você por baixo ou por cima Ai, ai Você por baixo ou por cima A moçada da Carvalho Rações na tua presença Oi Só lembrando que hoje Não tem até o Matos, hein E a festa continua E o parceiro da Carvalho Rações, hein Ô mina Eu te chamo pra dançar Aqui Vou na lua Ô mina Eu te chamo pra dançar E que essa minha intenção Antes de me beijar Só te falo, cola em mim Que você vai brilhar Agra lá do Matador, vai Eu só quero é transar Transar Transação bancária Menina Se transforma o seu amor Eu transfiro minha vida Eu só quero é transar Ai, 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 ai Você por baixo ou por cima Ai, ai, ai Você por baixo ou por cima Ai, ai, ai Alô Tuleca Você por baixo ou por cima A lua Tuleca Do Matador Marca a presença Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Bora junto A serra também Marca a presença Desculpa aí Tá exercendo um pouquinho Arrocha o nome Meu rei Rapaz é tão enra da suada Forró balanço A pegada de frente Ao vivo Manda essa minha reação Perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que balançar E perereca não pode parar Perereca tem que balançar Perereca não pode parar Perereca tem que... Aí O revés de rã O revés de rã E o chefão já tá rodando O papo se liga aí Ela esfrega a perereca E tira o gênio do alad Esfrega, 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 esfrega A perereque esprega A perereque esprega E o Jebó já tá mandando por favor se liga aí Ela esprega a perereque e tira o gênio da lag Esrega, esrega, esrega Esrega, esrega, perereque Esrega, esrega, esrega O que que é isso menina? Esrega, esrega, esrega Esrega, esrega a perereque Esrega, 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 esrega a perereque Ô bota, ô bota, ô bota nessas malandras Vai! É isso! Forró Balanço, a pegada de frente ao vivo Tem mais um arra Peço licença, meu nome é Dudu Dudu, balu, duvo, me apresenta pra tu Peço licença, o meu nome é Dudu Dudu, balu, duvo, me apresenta pra tu De lá de Rubem, passeio em Barcelona Usando o code, se eu te der, logo em Toma De lá de Rubem, passeio em Barcelona De lá de Santander, logo em Toma Crazy Toma E Toma Crazy Toma, Toma, Toma Crazy Toma E Toma Crazy Toma, Toma, Toma Crazy Toma E Toma Crazy Toma, Toma, Toma Coisa Peço licença, o meu nome é Dudu O Duvalo Duvô me apresenta pra tu Peço licença e o meu nome é Dudu E o Gucu já tá ali, véi E tá balududu, balududu, tá balududu De Land Rover eu passei em Barcelona Usando um gol e se eu te der, clove e toma De Land Rover eu passei em Barcelona Usando um gol e se eu te der, clove e toma Toma, crazy, toma, toma Toma, crazy, toma Toma, crazy, toma Se eu te der, clove e toma Se eu te der, clove e toma Responda